Contra-ataque ao Vinegro, o Babi jogou a bola pra rede, o Jean tava operando o milagre, mas não deu na bola do Babi O Pedro Gaú deu um tapa pro Vitor Luiz, que devolveu pra ele, Jean pegou na primeira, mas na segunda não deu O Botafogo abre o placar no Nilton O Diego sentiu só o ventinho porque foi um tirampasso de perna direita, deixa tudo igual